A família do Davi Lucas, vítima de agressão pela madrasta, busca apoio para uma nova cirurgia. O menino sofre com atrofias e os procedimentos devem ser realizados com urgência. O pai e a agressora seguem foragidos. Há cerca de dois anos, o Davi Lucas foi vítima de agressão pela madrasta. Ele tinha apenas quatro anos de idade na época. Agora, aos seis, depois de ter passado por cinco cirurgias, ele está melhor, tem menos crises e até responde a alguns estímulos da mãe. Converso com ele, ele olha para mim, ele faz a expressão de, treme a boquinha assim, que ele está querendo rir, sorrir, a gente vê que ele está querendo. Ele se emociona, ele chora, se eu canto um louvor para ele, se eu converso com ele, eu falo, meu filho, você vai voltar, você vai voltar a ser aquela criança que era antes. A gente vê a lágrima escorrendo porque ele sente, ele chora. Mas o caminho ainda é longo. Davi deve enfrentar mais cinco cirurgias pela frente. Nos braços, quadril, joelho e pés, além da região cervical. As cirurgias ortopédicas precisam ser feitas porque o pequeno está em fase de crescimento e os ossinhos atrofiando, o que gera muita dor. Os pés e o joelho é a parte que ele sente mais desconforto ainda. Então, a gente está correndo atrás para que ele consiga fazer essas cirurgias com urgência, porque ele vai atrofiando a cada dia, ele sofre, ele chora. As cirurgias precisam ser feitas com urgência, porque assim o Davi conseguirá evoluir mais rápido. Por isso, a Fábila faz uma nova vaquinha virtual para arrecadar o dinheiro e conseguir arcar com todos os procedimentos necessários. Ele vai poder ficar em pé, vai poder sentar, porque ele não senta, ele é retinho, né? E imagino já lhe dando os primeiros passos na sua reabilitação intensiva. Fábila acredita que arrecadando todo o valor, que é de 150 mil reais, conseguirá arcar com todas as despesas. Além disso, pensa em construir no lado de fora uma sala para que o Davi faça a reabilitação com fisioterapia. E ele sempre falava assim, mãe, quando eu crescer eu quero pregar, quero pregar a palavra de Deus. Ele fazia seus cutinhos dormésticos, reunia seus priminhos e ele falava que ele queria tomar água no copo do pregador. Então, quando ele estava na UTI, eu comprei uma taça para ele, eu levei essa taça, né? Coloquei lá do lado do... onde batiam os batimentos cardíacos. Eu falava, mãe, comprou a sua taça e você vai tomar água nessa taça. Então, eu falo que o livro do Davi vai ser a taça que vai contar o testemunho dele. E eu creio, tenho fé que um dia isso vai se realizar. Além de tudo, ela também luta por justiça, já que desde outubro do ano passado, o pai do Davi e a madrasta estão foragidos. O processo está correndo em segredo e os dois respondem por homicídio tentado. A gente quer que a justiça seja feita, que eles paguem, que eles sejam achados, que eles sejam presos. E assim a gente vai ter um conforto para a nossa alma, que foi alguma coisa feita pelo meu Davi, que não foi mais uma criança a ser injustiçada, né? E assim.